O plantão emprega a Sumaré, informa. Começando então com esse caso em que 11 pessoas foram detidas durante a noite em Hortolândia, são pessoas que fazem parte de um bando de 50 bandidos que invadiram o pátio de veículos apreendidos da cidade e roubaram várias motos por lá. Veja. Na rua em frente ao pátio de Hortolândia, muitos carros de polícia. Moradores da região acompanhavam de perto a prisão dos suspeitos. PMs de Sumaré e Montemor foram chamados para dar apoio. Pelo menos 50 pessoas, entre elas adolescentes, invadiram o pátio aqui de Hortolândia por volta das 11 horas da noite. Eles arrombaram o portão, renderam o vigia e fizeram muito barulho, o que acabou chamando a atenção dos vizinhos que acionaram a polícia. Vários indivíduos, alguns saindo com motos ligadas, outros empurrando motos, outros abandonando motos e saindo pulando muros e correndo a pé. Os criminosos e os adolescentes envolvidos na ação foram levados para o plantão policial. Com eles, os PMs apreenderam chaves-micha que são usadas para furtar veículos e também esta máscara. A gente encontra muito uso de motocicleta, uso de roubo, furto e vários crimes. Então, possivelmente, eles utilizariam novamente para cometer novos crimes. Essa não foi a primeira vez que o pátio de Hortolândia foi roubado. Em menos de uma semana, cerca de 60 bandidos agiram da mesma forma e levaram dezenas de motos. Muitas já foram recuperadas. Em Cosmópolis, teve outra ação parecida. Lá, os criminosos tentaram roubar nove motos. Cinco suspeitos foram presos. Ainda não se sabe se todos fazem parte de uma mesma quadrilha. Cabe à polícia civil investigar, mas pode ter uma ligação entre indivíduos que já cometeram esse crime anteriormente e passaram a cometer novamente. Bom, das 11 pessoas detidas, só duas vão ficar presas. As outras foram ouvidas pela polícia, então, e liberadas. Foi encontrado ontem o corpo do jovem de Sumaré, que estava desaparecido desde a madrugada de domingo. Ele sumiu depois de ir a uma festa de música eletrônica com os amigos. O corpo tinha marcas de agressões. Foi uma moradora que encontrou o corpo de Ataxerxes Alves Ribeiro, que tinha 20 anos. Ele estava caído nesse matagal só de cueca e com um pedaço de corda amarrado em um dos pulsos. Segundo o boletim de ocorrência, no corpo havia sinais de agressão. A calça do jovem estava jogada no meio do mato. Ele foi visto pela última vez na madrugada de domingo com uma mulher nesse parque, que fica ao lado do matagal onde o corpo foi encontrado. No local acontecia uma festa de música eletrônica. Como o jovem não voltou para casa, no mesmo dia a família procurou a delegacia de Sumaré.